Por que sou eu que tenho que fazer isso? Porque você tá me formando! Tá bom, tá bom. Vem, Nguyen. Ilumina o caminho. Essa é a ideia mais brilhante que você já teve. Eu achei que não tava com sono. Mas acho que eu apaguei. Lisa, dá outro biscoito pra ela. Ninguém vai saber. Negativo. Aquele era o único. Protótipo. Ah, que ótimo. Tem alguma coisa lá embaixo. Eu é que não vou tecer. Você tem medo do escuro? Não tenho, não. Você que tem medo. Eu não tenho medo de nada. Ai! Gente, eu tô ficando sem tempo. É muito importante que eu, que eu, que eu... Ai, conserte isso. Para, Silêncio! Vocês duas, vem cá. Tá tudo bem. Não precisam ter medo de nada. O irmão aqui vai proteger vocês. Na verdade, eu vou proteger todas vocês. Porque eu sou o Cadete Lincoln. Um aluno bem treinado da academia realmente capaz de caçadores de fantasmas. Ou... Ai! Cadete Clyde, aqui é o Cadete Lincoln. Esquece o plano. Eu preciso de ajuda. Cadete Clyde se apresentando pro serviço. L-l-l-l-l-lory? Alerta vermelho. Alerta vermelho. Alerta vermelho. Não for puta! Curta o circuito. Deve amortar a missão. Eu falei que ele fica estranho. Eu agora vou entrar no lugar mais assustador da casa. O porão. Mas não temam. Com esse óculos oficial com visão noturna da arte, eu consigo ver no escuro. Lincoln, você tá bem? A má notícia é que o meu óculos é de brinquedo e eu não consigo ver no escuro. A boa notícia é que ele protegeu meu rosto desse chão duro. Ei! Eu acho que minha câmera tem uma função de visão noturna. Maneiro! É que nem as câmeras que eles usam lá. Eu vou entrar. Espera! Você não vai deixar a gente sozinho aqui, né? Quer dizer, a gente não pode deixar você ir lá embaixo sozinho. A gente tem que ir. Junto. Como um grupo. Tá bom. Vou mostrar o caminho. É melhor ficarem por perto. Não dá pra saber o que se esconde aqui no escuro. Não tem nada de engraçado nisso. Apesar de eu gostar de um morninho. Alguém tá tocando na minha mão? Você tá tocando na sua mão. Ai, eu odeio porões. Que gemido foi esse? Não se assustem. Foi só um barulho nos canos. Que arranhava é esse? Não se assustem. É o gato Cliff. Que cheiro é esse? Ai, é a Lily com a frota suja. Viu, gente? Eu disse que não preciso não ter medo de nada. O que que foi? Lincoln! Lincoln! É o fantasma e ele sabe o meu nome. Vou salvar vocês, minha mãe. Toma essa, espírito do mal. Relaxa, Lincoln. Não é o fantasma. É só a roupa suja. Lincoln! Lincoln! Tá na escuta? Clyde? Eu só queria dizer que eu sinto muito por não ter sido um bom cadete de arcs. E a sua irmã tá pronta pra namorar homens mais novos? Isso não vai acontecer. Isso foi sua irmã? Alerta vermelho! Alerta vermelho! Auto-circuito! Auto-circuito! Gente! Eu ainda não tô enxergando! Abre os olhos. Ai, é um milagre! Tão pegando no seu pé? Ai, Lisa! Eu pensei que não fosse falar nada! Não. O que eu disse foi que não tinha espaço no meu cérebro pro seu segredo. Portanto, eu o removi e o transferi pra Lin, cujo cérebro aparentemente tem um espaço amplo. Valeu! Ei! Então tão pegando no seu pé! Ah, claro que não! Então o que é isso? É só o meu chiclete! Hum, melancia com limão! Ih, cabelo! Gente! Gente! Por favor, não se metam! Só vão piorar! Se piorar quer dizer melhorar, eu concordo. Você devia falar com o diretor da escola! Esquece isso! Você tem que mandar uma foto vergonhosa dele pra todos os amigos dele! Eu vou escrever um texto de comédia insultante que vai fazer ele chorar! Chute de ninja furtivo básico! É assim que você vai acabar com ele! Oh! Bem, amigos! O Instituto Nacional de Meteorologia diz que a possibilidade de um tornado de irmãs categoria é um! Nós aconselhamos trancar as janelas e preparar os suprimentos de emergência! Isso é o que, meu clutch? Outra boa opção pra você! Mas eu não preciso de... Vamos começar com umas piadas de burro! Como? Você é tão burro que se trancou dentro do carro! Esse tipo de coisa! Ai, eu já sei! Eu vou chamar ele pra uma festa do chá e fazer ele usar a xícara rachada! Eu sou tão malvada que às vezes eu me assusto! Tá fazendo o quê? Ataque Mimico Surpresa! Eu mesma inventei esse! Lin! Eu não vou lutar! Eu... Ai, tá bom! Eu mesma resolvo isso! Eu não aguento! Podia fazer isso, né? O ouvido dele vai ficar zumbindo por dias! Piadas de feiura sempre são boas, como Você é tão feio que faz gostosuras ou travessuras por telefone! O quê? Olha, eu achei ele! Como? Se atreve a pegar no pé do nosso irmão! Só a gente pode fazer isso! Gruda esse chiclete de melancia e limão no cabelo dele, Link! Tá, eu faço isso! Para, gente! Ele não é meu inimigo! Mas graças a vocês, provavelmente ele seja agora, né não? Por que você ainda tá aqui? Eu não acredito que quase gastei um chiclete ainda bom com ele! Eu vou pegar outro menino! Não, não, Link! Para! Quem é o menino? É um cachorro? Ai... É uma menina! Ah! 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 Geralmente eu não ligo para emoções humanas e lógicas, mas... Lincoln! Por que não falou pra gente que tinha uma namorada? Ela parece tão linda! O que tá acontecendo? Quando uma menina mexe com você, isso só pode significar uma coisa! Ela gosta de você! Lição 1. Se preparando pra dirigir! Ah! Você tá ensinando a Lênia a dirigir? Bateiro! Posso ajudar? Eu tô cansada de lixar os calos da Lori! Vem, pra você! Valeu, Link! Eu também. Não posso escrever outro poema pro Bob. Eu não sei mais palavras que rimam com amor. Valeu, Lucy! Eu posso ser muito útil. Legal, a gente precisa arrumar como um carro de verdade. Valeu, gente! O bumbo da Luna vai ser o freio. E a almofada de Pundaluen é um acelerador. Acelerador? Não quer dizer... Gás? Entendeu? Esse taco de golfe é a marcha, a grinalda é o volante, a buzina, a seta de virar, E, finalmente, as chaves são... Bom... As chaves. Entendeu tudo? Sim. Ótimo! Tá bom. Primeiro, coloca o cinto. Isso foi fácil. Depois, olha no espelho... Por quê? Eu tô feia! Não, 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 não! Que jeito... Ai, carro! Eu não posso dirigir desse jeito horrível! Bem melhor! Missão 12. Evitando os perigos da estrada. Tem um esquilo na estrada. Você faz o quê? Agora usa a seta. Não, esse é o freio. Não é o acelerador. Não, essa é a minha cara. Isso! Isso aqui é a seta! Claro! Quer dizer o pisca-pisca? O pisca-pisca? É! Fica do lado do negócio que gira. O negócio? Esse é o problema! Eu não tô falando Lene. Tem um idioma com meu nome? Não! Eu quis dizer que não tava usando palavras que você entende. Deixa eu tentar de novo. Usar o pisca-pisca. Agora, vira à esquerda. Quer dizer, pro seu lado bom! Ah, agora vai dar certo! Pessoal, precisamos de partes novas. Esse é o pedal de freio. O que que o pedal de freio faz? Sapato branco depois do dia de trabalho. Eca, para! Certa resposta! Acho que não vai precisar do gás. Esse é o acelerador. E o que que o acelerador faz? Usa botas pra quê? Pra andar! Isso! Lene, acho que você tá pronta pra próxima parte. Lembra do que treinamos, Lene! Botas pra andar! Fafato branco! Ai... Botas pra andar! Lado bom! Agora, vamos! Eu não sei como passar por ela. Ela é uma feira. Glitter! Glitter! Boa! Viu o que eu falei? Observe! A mamãe e o papai vão chegar em 10 minutos! Brilhante! É! A gente aprende uns truques quando fica mais velho. Alô? Aham! Claro! Tá! Tchau! Tchau! Quem era? Nossos pais vão chegar em 10 minutos. E o que vamos fazer? Deixa comigo! Luna! Música de limpeza, por favor! Pode deixar, irmã! Um, dois, três! Tchau! 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 Boa noite! Pega! Uou! Eu não acredito que a casa ainda está de pé. O que esperava? Louie está no comando. Então, o que estão fazendo? Ah, a gente estava começando a jogar videogame. Não podemos falar não sempre. Ah, olha essa bela arte com comida que as crianças fizeram. Ah! O que aconteceu com o meu taco de golfe? Ah! 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 Uh! Essa foi por pouco. Ah! Ah! Todo esse trabalho. Por nada. Como eu pude ser tão mané. Como? 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 Se tiver terminado de sentir pena de si mesmo, talvez a gente ajude. É. Onze cabeças é melhor do que uma. Tenta não perder a sua. É. Todas as coisinhas vão ficar bem. É sério? Vão ajudar? É o que as famílias fazem. Mas eu tenho que apresentar o trabalho em dez minutos. Isso aqui está destruído. O que vocês podem fazer? E pra concluir, na minha família, todo dia é um desafio. Mas eu sei que quando eu precisar delas, tenho certeza que as minhas irmãs vão estar do meu lado. Todas elas. E claro, a vida na casa dos Laude pode ser resumida em uma palavra. Caos. Mas eu amo esse caos. E eu não trocaria ele por nada. Foi um trabalho realmente fantástico, Lincoln. Eu vou te dar um dez. Ah! Ah! Ou melhor, um nove. Mandei balde! Você que é. Você acha que você está certa, mas você está errada mesmo. Eu que não me meto no meio disso aí. É, mas às vezes temos que fazer isso. Não fui eu que comecei. Você que começou. Não me deixe irritada. Parei! Gente, eu fiz esse jantar pra vocês duas se entenderem. Você fez isso? Por quê? Porque eu sei que, mesmo que seja difícil ter que dividir o espaço o tempo todo, vocês sentem falta uma da outra. Mas são teimosas demais pra admitir. Acho que eu tenho problemas pra dormir sem uma bola batendo contra a parede. E acho que sinto falta de ouvir você suspirar quando escreve os seus poemas. Viram? Agora façam as pazes, porque se eu tiver que passar mais uma noite com essa roncazila aí, eu vou ficar maluco. Ah, boa jogada. Gostou disso? Bom, eu tô fora. É, já passou de massa da nossa hora de dormir. Então, posso voltar pra cá? Nada me deixaria mais feliz. Duas pelo medo. Porcaria, nunca funciona com você. Que bom que fizemos as pazes. Será impossível a gente dormir aqui hoje. Lincoln? Espaço. A última fronteira. Claro, eu sou sortudo de ter um espaço pra chamar de meu. Mas, na casa dos Loud, nós sabemos quando temos que dividir. Mas só por uma noite. Buenas noches. O que tá acontecendo? Como você é forte, amor. Toma! Toma! Toma essa! Não é só porque eu sou fabulosa que eu não posso me divertir. Agora é meu Deus. Tá bom. Dessa vez, em vez de ser Marco Polo, por que não usamos nossos nomes de verdade? Tá bom. Então eu sou... Lincoln! Nossa, você realmente não entende esse jogo, né? Ah, oi, Lincoln. Oi, galera. Que que é isso? Bom, maninha, você teve uma ideia tão boa comprando a sua piscina que nós decidimos... Eu vou me engolhar de cabeça e comprar essa. Ah! Esse macarrão não tava cozido. Ah, 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 ah. Ai... Você não vai entrar? Ah, tem espaço pra mais uma pessoa. Vão deixar eu usar a piscina de vocês, quando eu expulsei vocês da minha? Ah, e aquele foi meio malvado. Sem falar egoísta. Me mandam. E ele roubou o meu apito. Mas isso não significa que ele não pode usar nossa piscina. Sério? Olha só, é bem mais divertido com todos nós. É, com os dez de nós. Lenny, tem onze de nós. Ah, é verdade. Eu esqueci o Marco. Bem, nesse caso, o leite de canhão! Ah, cara! Parece que a piscina fechou pro verão. E como a gente vai se refrescar agora? Eu vou pegar os pratos congelados. Não se preocupem. Eu tenho a coisa certa. Essa aqui tá bem legal, né? Então eu descobri que uma piscina e, basicamente, tudo que é bom na vida é mais divertida quando todo mundo pode participar. Incidente legal! Uma de vocês é a culpada. Mas qual de vocês? Ei, eu tenho uma pista pra você. É sério? Peraí! Por que você quer me ajudar? Eu não me importo de ficar de castigo. A minha vida é uma prisão mental interminável mesmo. Mas não é justo que você perca o seu negócio. Valeu! Então o que sabe? A Lin comeu sanduíches de almônegas picantes por dez dias seguidos. Sabe o que isso causa no sistema digestivo? Que horrível, tá? Mas é uma pista. Gostei dos seus instintos. Quer se juntar a mim? Claro. Não tenho nada melhor pra fazer. A não ser carregar o peso do mundo das minhas costas. Tá certo! E aí, mas que luz é essa? Por que você não admite, Lin? Você entupiu o vaso. Acho que essa meia calça tá te apertando e afetando o seu cérebro. Ah, é? Então explica isso aqui. Não é possível alguém comer tantos sanduíches e não fazer um caos na privada. Bela tentativa, gênio. Mas o meu time de roller derby tá jogando hoje e eu não vou no banheiro antes de um grande jogo. Dá azar. Se eu fizer o número dois, não vamos ser o número um. Que nojo. Se quiser saber quem entupiu o vaso, por que não pergunta pra Lisa? Ela faz um lançamento dos nossos hábitos no banheiro. Trocadilha intencional. Mas é claro! O estudo de cocô é estranho da Lisa. Então vamos ver esse coringa. Isso é um dois de ouros. Ah! Preciso dos registros de ontem de umas quatro da manhã. De umas quatro. Parece que é sumido. Sumido? Mas que conveniente. Claramente você é a culpada. Caso encerrado. Ah, por favor. Eu não uso o lavatório da família há anos. Isso tira muito tempo dos meus estudos. Eu prefiro usar o pinico da Lily. Parece que a sua história tá limpa. Mas já acontece que o pinico não tá. E quanto a Lily? Ela vive jogando as fraldas sujas no vaso. Ah! Não! Elas estão aqui e são inocentes. E quanto a Lori? É claro! Ela apontou o dedo pra mim tão rápido. É como diz o ditado. Quem a acusa tem culpa. Não foi a Lori! E se nós não fizermos a nossa parte, esse bichinho adorável não vai sobreviver. O que podemos fazer? Ah, que bom que perguntou. Você não precisa de tantos aparelhos. Claro que preciso. Eu e o Bob gostamos de nos admirar de ângulos diferentes. E aí, Lincoln. Olá da França! Quem é essa menina? E por que ela tá sorrindo pra você? O mozinho é a Mona Lisa. Em vez de usar tudo isso, por que não escreve uma carta pro Bob? E por que eu não arranco o seu... Ouço o polar! Ah, tá bom. Eu vou escrever uma carta pra ele. E talvez eu mande uma pra aquela menina mona também. Mas como eu vou deixar os meus rébitas quentes? Eles têm sangue frio, sabia? Mas você não tem. Em vez de ligar o seu laboratório com a eletricidade, por que não usa uma fonte renovável? Lincoln, isso é genial! Energia fresca caminho! Esse deve valer pelo menos 75 watts. Leni, em vez de tomar vários banhos por dia, que tal usar esse lenço umedecido refrescante? Pra entupir meus poros? Não mesmo. Ah, tá bom. Dá licença, tô tomando banho. Lué, em vez de gastar tanta energia fazendo umas tortas, por que você não faz piadas com as cascas de banana que sobram? Com essa coisa feia? Acho que não. Na verdade, acho que a casca derrubou um banana. Estamos chegando lá. Não, 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 não. Quase lá. Conseguimos! É, nós conseguimos mesmo! Viram o que podemos conquistar quando fazemos nossa parte? Só temos que manter a casa no verde até o final de semana e o urso polar vai estar a salvo. E a minha vida social também. Falem com orgulho, os laudos são verdes! Falem com orgulho, os laudos são verdes! Falem com orgulho, os laudos são verdes! Não chora. Tá tudo bem, Lily. Eu sou mais do que a Patrulha do Cocô. Peraí, se o Guaxinim tava no berço? Cadê a Lily? Lily, cadê você? Fala alguma coisa. Não vamos achar ela nessa bagunça. Temos que limpar. Eu declaro a greve oficialmente encerrada. Quem tá comigo? Nós estamos! Janice, quando pode ligar a gente de novo? Vinte e quatro horas? Deixa eu mandar uma cheia de muffins. Agora é só mais fácil. Aguenta aí, Lily. O seu irmão tá indo. Tem um jeito melhor. Lava e aprende. Seu espiro. Aguenta aí, Lily. Já tô indo. São muitas cuecas. É, e isso é só do papai. Agora sai da minha frente, maninho. Eu tenho um cisterno. Aí lá, Birgimel. Nosso nome de casal vai ser Clory ou Light. Eu e o Bob voltamos. Abortar. Abortar. A Patrulha do Cocô acabou, mas nada da Lily. Já fiz as camas e nada da Lily. Talvez ela esteja debaixo desse lixo. Abram alas. Tirar o lixo. Sacos de lixo. É o meu trabalho. Todos nós fizemos as tarefas e ainda não achamos a Lily. É tudo culpa minha. Pelo resto da vida, vou ser assombrado pelo barulho da linda risada dela. Lincoln, por que está chorando? Mãe, eu confesso, perdemos... Peraí, Lily? Estávamos com ela esse tempo todo? É claro, não achou que a gente ia deixá-la na sujeira, né? Estamos orgulhosos por resolverem isso. Agora, quem quer fazer um quebra-cabeça com quebra-do-cabeça? Quê? Não acredito que eu aprendi a fazer trança por nada. Ô, Lincoln, já terminou com isso? Eu posso usar o metal pra soldar. Ah! Ah, por que está me olhando assim? Lana, o que acha de ganhar o ingresso para a Terra do Leite? Não brinca comigo, Lincoln. É sério? Você só precisa fazer uma coisinha bem minúscula. O que é? Eu faço qualquer coisa. Só precisa tomar o lugar da Lola no desfile Miss Puritana e Perfeita. E ganhar. Está brincando comigo? É! Você sabe com quem está falando? Com alguém que vai amar um novo brinquedo da Terra do Leite. O milkshake. É tão rápido que você pode vomitar, dar uma volta e ser atingido na cara pelo vômito. Que porcaria, Lincoln! Eu estou dentro! Mas espera. E se a Lola descobrir? Você sabe do que ela é capaz. Ela não vai descobrir, eu prometo. É, primeiro precisamos te limpar, né? Quem tiver sujeira na cara, a derrota em cara. O que está fazendo com isso? Opa! Isso, isso. É, eu vou... Eu vou lavar ele, é. E você continua se curando aí. O que é essa toalha estranha e brilhante? Se chama vestido, Lana. Agora fica parada para eu fazer minha mágica. Ah, tem cheiro de fumo de princesa! Oi, tudo bem, Lola? O seu spray fixador é um ótimo desodorante. Ele realmente cobre o cheiro de homem. Me ajuda a desgrudar os braços. Você vai sentir um leve desconforto e... Ah! Chegou a hora de trabalhar no que o Gilder Lille chama de treza. Ah, andar, acenar e arrasar. Tá, você está andando, você está acenando, mas você não está arrasando. Objetos no vestido? Está falando sério? Código do faz-tudo, Lincoln. Esteja sempre preparado. Você não é um faz-tudo. Você é uma rainha desfilando. O que foi? Disseram que vai nevar hoje. Lola, o que uma criança de seis anos pode fazer para melhorar o mundo? Ana, não pode coçar o bumbum. O que foi? Me ajuda a pensar. Ai, para com isso. Se você coçar, mal vai se dar. Tá bom. Hora do talento. O que você tem aí? Impressionante, mas essa eu passo. Que tal uma dança da fita? Isso mostra elegância e equilíbrio. Me dá licença enquanto eu vou vomitar. Olha, Lana, eu estou tentando trabalhar para te transformar numa rainha de desfiles. E só ouço reclamação. Você quer os ingressos para a Terra do Leite ou não? Tá bom, tá bom. Você está certo. Como o Gil diz. Quem mostra essa atitude... Eu já concordei! Uau, Lana, olha só para você. Você conseguiu. Você está puritana e perfeita. Eu nunca achei que falaria isso, mas isso é bem legal. Eu nem me importo com a toalha brilhante. Terra do Leite, aí vamos nós!